Lá vem o trem Aos sulavancos, trancos e barrancos Lá vem o trem Empoeirado Apitando Chegando Está chegando o trem Chegou o trem Chegou o trem Desce e sobe gente sorridente Quanta gente sorridente nesse trem Olha só Quanta gente Lá vai o trem Fugindo Mugindo Lá vai como cobra Comendo a terra Descendo a serra Lá vai para a cidade Lá vai para a cidade Que saudade Que saudade desse trem Que saudade Lá vai pra a cidade Que saudade Que saudade Lá vai para a cidade Quantoito Lá vai para a cidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto